Olha só que imagens bonitas que nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa para lançar e inaugurar a décima edição da Mostra de Casa, que este ano, ou este semestre, que este ano terão duas, com a proposta de coleção outono-inverno. A Adriana Zucchini e o nosso Fernando Andrade, que é da Tiaro, criaram aí uma série de surpresas para esta noite. Vamos mostrar aos poucos aqui. Tudo muito elaborado, muitas reuniões, né, Adriana? Para sempre surpreender, não é? Eu acho que a gente gosta disso, né, o Fernando? Em todas as nossas reuniões eu ainda brinco muito com ele e digo que ele gosta de tudo que é mais complicado. Eu falo, não dá para facilitar, não? O Fernando Andrade pegou leve até, nós já tínhamos até o Círculo Solé aqui montado, né? É verdade, né? Hoje foi mais... Hoje, como a Mostra vai ser dividida em duas fases, o outono e o inverno, depois a primavera e o verão, foram dois eventos bem aconchegantes e com a cara da estação, né? Foi um evento bem gostoso. Quantos ambientes, quantos profissionais, Adriana? Olha, nessa estação nós estamos com 27 profissionais. 27 profissionais. E 27 ambientes, contando aqui e o Praia Mar. Aqui é o de casa do Praia Mar. Isso. E agora, hoje mesmo, o Fernando já postou no Face porque a gente termina essa, mas já continuando a próxima estação que é a primavera e verão. A primavera e verão. Essa aqui vai até o dia 30 de junho, não é isso? Ela vai até o dia 30 de junho, não, ela vai até o final do ano, porque lança a primavera e verão e essa continua. Ah, permanece? Permanece, permanece. A gente não vai fazer a troca. Uma troca total, né? Permanece porque a gente cria o encontro entre as duas e o jogo. Essa transição, né? Entre as tendências. Fernando, essa proposta também de que cada profissional que assina os respectivos ambientes tenham um homenageado é muito bacana também, para que eles possam declinar aí sua admiração, seu respeito. Alguns homenageando clientes antigos, outros homenageando clientes que recém terminaram o trabalho, outros homenageando familiares. É uma proposta interessante também, né? É, muito legal. O briefing, o pedido para eles foi que eles homenageassem uma pessoa do bem, alguém que fizesse o bem para a sociedade, não importa qual for esse bem, mas que fizesse o bem. E cada um escolheu a sua maneira, a pessoa que eles acham especial, que faça esse bem. E aí agora, aos poucos, a gente também vai contando um pouquinho a história de cada arquiteto, cada homenageado, por que ele escolheu esse homenageado, qual é o link desse homenageado com os espaços. É um barato a gente vasculhar um pouco mais desses bastidores de cada um, né? Eu acho que a nossa profissão, ela está muito ligada com o que nós somos como pessoas, né? Então eu acho que a gente entrar nesse universo, entrar no universo das pessoas, eu acho que ele traz para dentro do ambiente vida, conceito, inspiração. Então eu acho que esse foi o nosso intuito, essa foi a nossa requisição. A gente está vendo, nesse momento, algumas imagens de um vídeo muito bacana que vocês prepararam também, que muita gente até se emocionou e ficou se abraçando ali, espontaneamente, né? Foram sendo escolhidas nessas apresentações do Gutiño da Costa, do Marco Ferreira, ou foi no dia a dia, nas festas de... Não, foi no dia a dia. Toda vez que a gente vinha para cá, eu, o meu assistente, que é quem fez o vídeo, ele trazia a câmera e ficava de olho aberto para pegar situações que mostrem isso que a Adriana falou, que é essa vida, essa proximidade das pessoas, né? Uma naturalidade, assim, né? É, exatamente. As pessoas nem percebiam que estavam sendo filmadas, né? Ele fez com uma câmera longa, uma lente longa, então as pessoas nem percebiam. Então ficou bem verdadeiro, né? Fernando, parabéns, eu vou conversar com alguns profissionais de... Beijo, parabéns, sucesso! Mais aqui, de casa, eu sempre fico surpreso. Eu gosto, independente de festividades, frequentar, ver, porque sempre tem novidades, tem coisas que me agradam. Não necessariamente você vai chegar e comprar tudo que você precisa. Eu gosto de ver e vou comprando a medida que eu gosto. E eu estou constantemente aqui. Queria agradecer a Karina pela homenagem, né? E foi uma surpresa muito. Ela não me comentou, tipo assim, que eu faço o Romy Teacher, alguma coisa luciva a mim, mas fiquei surpreso, porque eu não sei porque eu já fiz diversos projetos com a Karina, e um melhor que o outro, maravilhoso. Parece que a Karina tem a sensibilidade de saber o que você gosta. Eu não sei porque a gente fez diversos projetos, ou simplesmente ela tem essa sensibilidade com todo mundo, tá? Então ela colocou tudo com gosto, tudo que eu gostaria de ter, tá certo? E, inclusive, fez muita coisa luciva a cachorros. Eu adoro cachorros. Olha, vocês ouviram, então, a palavra, né, do Sr. Pepe Assute, que é o homenageado do ambiente da Karina Fontes. Karina conhece bem o gosto do Sr. Pepe, né, fez o apartamento dele. E com muita satisfação. Quando o cliente elogia o arquiteto, é sinal de que, de fato, né, a coisa correu de uma forma harmoniosa. Como é que ele é? Como é que foi o trabalho no apartamento dele? Ele é muito exigente? Ele é exigente, muito exigente. Eu acho isso bom, eu gosto como nossos clientes são exigentes. Que cobrem, né? Porque depois reconhece o trabalho que foi feito. Eu gosto de trabalhar pra gente exigente. Eu prefiro. É, nós estamos mostrando as imagens. Eu queria que a Karina faça um pouquinho sobre o ambiente que você criou, se teve referência no apartamento, né, do Sr. Pepe, ou se você montou uma coisa mais conceitual. Porque é oportunidade do profissional também mostrar o seu olhar. Um pouco das duas coisas. Então, tem a parte conceitual, até porque tem algumas peças já determinadas pela de casa, as peças que a gente precisa usar, que são da nova coleção. Mas eu coloquei algumas referências que remetem a ele, a personalidade dele. Então, quis criar um ambiente um pouco mais masculino. E aí, vocês vão ver nas imagens que tem alguns elementos que são os cachorros, que é uma paixão dele, né? Todo mundo sabe, é. Então, tem vários toques sobre isso pra fazer esse link. Essa leitura, né, de que é um ambiente dedicado a ele. A de casa tá sempre, né, com um pensamento bastante amplo, com um horizonte largo, né? Não fica circunscrito ao provincianismo que há tempos atrás Santos teve, né? É que eu acho que a filosofia de trabalho da de casa, empresa, é a pessoa. Então, vai muito além do sofá, de uma mesa, de uma cadeira. Vai aquilo que é intangível. Então, é a realização das pessoas, dos clientes. Então, eles têm essa preocupação não só em vendas, mas em realizar, em satisfazer, em entender que isso é parte de um sonho, de uma pessoa. Então, os valores são muito diferentes, né? Já é tradição, eu bati um papo com os dois aqui. Gui do Tedesco, né? Que eu hoje apresento não mais como guia de iluminação e design, mas como grupo Tedesco, que fica mais bonito, que tem a Alalamb, tem também a Cartão. E o nosso Alí de Abdune, da Caioa, né? Com várias unidades espalhadas pela cidade aí, fazendo cada vez mais sucesso e aumentando cada vez mais o portfólio de produtos. E é sempre bom, né, seu Guido? Por mais que vocês tenham hoje três lojas espalhadas aí pela cidade, sempre bom na composição dos ambientes, participando aqui com grandes profissionais e com uma iniciativa interessante como essa de casa, décima edição já da mostra que eles realizam, né? O importante para mim, talvez para o Alí também, é que o cliente vê as peças ambientadas. É. E também o retorno que a gente consegue por aqui é que as vendedoras são interessadas em demonstrar o nosso produto e indicando o nosso estabelecimento. que é o tal do network que a gente tem falado. Exatamente, exatamente. É. Isso tem acontecido cada vez com mais frequência, né, Olíde? À medida em que você conhece a qualidade do trabalho, dos produtos, dos serviços prestados por outras empresas que trabalham no segmento que você não atua, é bom indicar e ser indicado e criar essa relação de empresas confiáveis, né? Com certeza. E o cliente final está muito contente. Afinal, são os mesmos clientes que vão na Guido, Caioa e, assim, voltando a falar até o que o seu Guido falou, ficou realmente os produtos ambientados ficaram lindos, aparece muito mais. E, assim, o cuidado dos profissionais em escolher especificar as coisas, sabe, na medida, faz toda a diferença. Vamos fazer uma pergunta difícil para os dois. Somando o Guido de iluminação, lá, lamp, cartel, quantas peças, mais ou menos, aqui na amostra de casa, seu Guido? A parte de iluminação são todas. Todas, mas quantas? Ah, dá uma não aí para ver quantos ambientes tem. Todos os ambientes têm iluminação. É, todos, é. Aliás, os dois, né? Todos os ambientes têm maior tapete. Nós temos aproximadamente 40 tapetes aqui. 40? Só tapetes, né? E nenhum tapete pequeno. Todos os tapetes grandes, tem novidades, assim, os arquitetos foram bem livres, escolheram as peças para essa campanha de outono das meninas aí de casa. Elas estão de parabéns, a loja está linda. Apesar de ter outros parceiros também com outros produtos, na vitrine da Irene Torre, a cortina, papel de parede, papel de parede também do espaço da Paula Buoro, também já é da Carioa, com esse aumento de portfólio de produtos. Olha, mais duas empresas parceiras aqui da de casa, participando, não é? Dessa amostra e de tantas outras ações que a de casa realiza, né? Estou com o Felipe Adjuto, que é da Veto System, e com o Breno Lucena, que eu não o conheci. Eu acho que nem o Breno lembra que o nome dele é Breno Lucena. É o DJ Breno, que todo mundo conhece também, não é? E que está sempre colaborando aqui. Deixa eu conversar com o Felipe. É mais fácil, o Felipe, trabalhar com esse grupo de profissões. Eu acho que vocês estão trabalhando com eles direto no cotidiano e já conhecem bem a forma de cada um de trabalhar, não? Com certeza, Pedro. Boa noite. É sempre um prazer participar com a de casa, com você. Acho que cada ano que vai passando, parece que a coisa vai ficando mais bonita, mais gostosa. E essa loja, acho que é muito agradável, é muito gostoso estar aqui, né? E o Breno, que tem participado conosco aqui, a de casa está sempre agitando, não é, Breno? Está sempre te chamando para fazer realização do som para as palestras, fazendo ícones, né? Toda semana, eu já falei que aqui eu conheço... É uma casa de shows aqui, né? Não, e eu conheço todos os cantos da casa, né? Hoje nós estamos fazendo toda a parte de iluminação do ambiente comum lá atrás, né, do evento. A gente montou o palco para apresentação, fizemos a parte de projeção lá fora, ficou super bacana, a iluminação de toda a fachada da casa. E essa é a proposta da nossa empresa, mudar o ambiente, criar um clima diferente para trazer os seus convidados. Só exemplificar o que tem de Veto System aqui nessa amostra que está sendo lançada hoje na de casa. Olha, aqui nós temos uma divisória na parte externa, vamos fazer um outro espaço agora com produto diferenciado também na de casa, Fit. E a Veto não é limitada ao envidraçamento com painel utilizante. Nós fazemos cobertura de vidro, bastante cobertura, guarda-corpos. Hoje estamos preparados para fornecer vidro para construção civil. Ai, que legal! Então, fomos ampliando o gazebo, tudo isso. E o fornecimento do vidro mesmo para construtoras. Então, hoje a Veto ampliou o seu portfólio, tanto por uma necessidade comercial, quanto também por oportunidades no mercado que ainda poderiam ser melhor aproveitadas. Agora, Breno, o teu trabalho, a gente está falando aqui sobre, não é, a capacidade dos profissionais aqui da nossa região, arquitetos, designers, a atualização das lojas, trazendo marcas conceituadas, né, designers aí reconhecidos internacionalmente. a atualização é uma área que também não pode parar, tem que estar sempre se atualizando, né? O que é que tem que chegar de novidade? Para, Pedro! E está sempre atrelada a esse nicho, né? A gente vem fazendo, a gente, a minha empresa, ela alcança praticamente 80% de todo o mercado de design, arquitetura de Santos. Olha só que união inédita que eu consegui fazer aqui, Irene Toa e Carla Felipe, que vivem trocando elogios, trabalhando bastante, não é? Uma admirando muito o trabalho da outra, contribuindo demais para a nossa cidade ter aí ambientes cada vez mais bonitos. E são vizinhas aqui, né, Irene? Vizinhas ali. Aqui? Aqui. Vizinhas aqui de parede, é? Então, que ótimo. Harmoniosa a preparação dos ambientes? Eu vou falar que nem a Carla. Gente, foi uma delícia fazer tudo, porque eu ainda vou conseguir fazer isso. Foi uma delícia, Carla? Foi uma delícia. Claro que foi. Não, nunca tivemos problema, né? O negócio é cada um no seu quadrado e organizar para que a coisa aconteça. E não adianta que sempre fique alguma coisa de última hora, a gente vem e faz acontecer. A gente está acostumado. E uma coisa, hoje também, não é? Nessa abertura da amostra, foi solicitado aos profissionais, hoje não, foi solicitado quando convidados para participarem, que homenageassem alguém. Irene homenageou, está homenageando uma cliente, né? De longa data, né, Irene? É, dona Alda Levi, uma das pessoas mais especiais que eu conheci ao longo da minha vida. Porque ela é minha cliente. Para você ter uma ideia, eu estava esperando a Roberta. O que é mais interessante, quando falaram em homenagear, eu pensei na dona Alda pelo seguinte, porque ela é de uma elegância durante a vida toda. Porque não adianta só você ser chique, você usar grifes, você ter uma série de possibilidades. Você tem que ter uma elegância de postura de vida. E ela, para mim, é realmente um exemplo. Ela é de paixão. O que ela te falou quando ela viu? Ela conheceu o ambiente hoje? Hoje. Ela falou assim, nossa, você conseguiu fazer uma coisa moderna muito chique. Então, para mim, já valeu. Então, eu acho que eu atingi o objetivo. Zé Carlinha homenageou a mamãe, né, Carla? Eu homenageei minha mãe, porque a Adriana me disse que tinha que homenagear uma pessoa que te fizesse o bem. E eu carrego dentro de mim muito do que a minha mãe foi me passando. Eu sou a filha mais velha e a gente tinha uma coisa que eu até hoje paro com o meu filho para olhar a trilha de formiga. Qualquer coisa me faz feliz. De verdade. E eu aprendi isso com a minha mãe. De repente, até a inspiração para a escolha da tua produção instintivamente pode ter sido a tua mãe e essa a postura dela. Eu acho, eu acho que é um jeito simples de que tudo sempre vai dar certo. Ela sempre fala assim, tá complicado? É que ainda não acabou. Porque quando acabar vai ficar tudo fácil. Fala, bada pra andar. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho